Tentar entender não, aí cheguei no sítio Vendendo umas coisinhas no sítio Cheguei lá, um cachorrão rajado, bonito, debaixo de um pé de pau É, um cachorrão aprumado, eu digo Eita, meu patão, que cachorrão rajado, bonito Peitão aberto, eu acabo de dizer, tem coisa bonita e boa Aí é o rei dos cachorros Aí eu digo, se fosse para vender, quanto era um cachorrinho desse Aí o brinco correu, se agarrou logo com o cachorro Não, pai, não venda o cachorro, não Coração para comentar tudo, porque esse cachorro é o melhor que tem aqui Pai, não venda o meu cachorro, não Eu digo, tem a cabo, meu filho, estou perguntando só o preço Aí o rei disse, não Ó, e se o cabo quiser comprar É, eu vendo, agora só vendo, cara, porque é bom Eu vou vender, porque eu estou precisando do dinheiro Mas aí é uma máquina, o menino não venda não Pai, o cachorro é bom, pai, não venda não Aí ele disse, meu filho, seu pai está perreado Papai está perreado Deixa o pai vender o cachorrinho Não, não venda o cachorro, não, que é tatuzeiro Ele disse, seu nada, tem a coisa, ó, esse cachorro aí tem a coisa Toda noite que eu vou, é seis, oito acuadas Eu digo, vamos deixar de brincadeira, é, seu nada Olha, vamos ali dentro, tem o tanto de rabo de tatu Um rabo de tatu vai seco Eu digo, é mesmo, parece que o negócio é bom Tinha uns cem rabo lá Eu digo, rapaz, parece que o cachorro é bom Quanto é o cachorro? Ele disse, rapaz, seu nada Eu não queria nem vender, não Porque o menino está chorando Mas se você quiser me dar três mil no cachorrão É seu Que eu sou um do apelação De que está comprado Homem, por amor de Deus Aí eu trouxe para cá Olha, com uma deus no céu Eu gastei naquele tempo Trezentos litros de óleo, diz E não peguei um rato Nunca cuou nada Era a noite todinha desconfiado E me derrubando nas varelas Agora foi o mais ruim do mundo que eu possuí Olha, o cabo não me engana mais não Aquele cabo era cigano, viu Ave Maria, eu caí nessa, viu